Exatamente, Adelino Aguiar já iniciou o período de isenção do processo seletivo contínuo PSC para aquelas pessoas que desejam cursar faculdade aqui na Universidade Federal do Estado do Amazonas. Iniciou ontem por volta das 17 horas e vai até o dia 28 de fevereiro às 17 horas também. Lembrando que quem pode aí fazer essa isenção são as pessoas que estão cadastradas no programa sociais do governo federal ou quem possui uma renda familiar um pouco mais de um salário mínimo e meio. Então essas pessoas têm aí esse direito de realizar a inscrição para não pagar a taxa de inscrição da prova que está prevista para iniciar no dia 30 de abril. É importante a gente lembrar Adelino Aguiar que quem não paga a taxa de inscrição, que faz no caso a isenção, a taxa é de R$ 90,00. Então já ajuda bastante famílias, ajuda bastante pessoas, principalmente aquelas que não têm de onde tirar esses R$ 90,00. Uma outra informação também é que as inscrições do PSC inicia dia 10 de março e vai até o dia 3 de abril. Então para você que já está aí se programando, se organizando, essas são as datas já confirmadas pelo site da UFAM, inclusive você pode acessar o www.ufam.com.br. Volto com você nos estúdios do Agora, Parintins.